Vamos seguindo com o nosso Pulseira de Prata e olha, em uma ação conjunta, a Polícia Militar e a Polícia Civil apreendeu drogas e armas de fogo em Paranaíba. O que está acontecendo em Paranaíba, viu? O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela pra mim do Pulseira, vamos lá. Olá Rodrigo, consta na ocorrência que por volta das 7 horas da manhã de ontem, a equipe de Força Tática da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, realizou a busca em uma casa de um homem de 41 anos no bairro industrial de Lourdes. Durante a ação, os agentes encontraram uma pedra de craque inteira, próximo à balança de precisão e diversos sacos plásticos, utilizados na embalagem da droga. De acordo com a polícia, a referida pedra poderia ser fracionada para o comércio, tornando em várias porções. Foi encontrada ainda seis munições, sendo três calibres 44 e três calibre não identificado. Duas espingardas, as quais só após uma perícia para a averiguação aí, se essa arma foi modificada para uma munição real. Ainda foi encontrada uma foto-serra da marca Steel, numa lixadeira Bosch, dos quais o autores não apresentou ali nota e não soube informar a origem. Um codre, uma TV de 43 polegadas da marca Sentoshiba e grande quantidade em dinheiro, toda trocada, também característica do tráfico de drogas. Diante dos sacos, o homem de 41 anos foi encaminhado para a Delegacia Policivil, juntamente com a droga e todos os objetos apreendidos para as providências necessárias.